Bem-vindo para mais um vídeo no canal, eu sou a Dina Santos, muito prazer E hoje eu trago mais um vídeo aqui para o canal falando sobre Como ganhar dinheiro através do Paypal assistindo o vídeo Esse é o nome do aplicativo E aqui você vê que tem duas opções Você ganha através de vídeo curto e através de vídeo bônus Vídeo curto você assiste e você ganha mais 5 Vídeo bônus você assiste mais 15 E aqui tem as opções de você estar assistindo Pessoal, assisti um vídeo curto aí eu ganhei 5 diamantes Então é dessa forma, assisti um vídeo bônus você ganha 15 diamantes E para você conseguir sacar desse aplicativo Você precisa conseguir 125 mil diamantes Então é um aplicativo que vai levar muito, muito tempo Então você precisa avaliar se você realmente vai ter esse tempo Para se dedicar a esse aplicativo de hoje Eu espero que você tenha gostado Se gostou deixa o like, se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação Compartilha esse vídeo para um amigo Eu vou ficando por aqui Meu forte abraço e eu fui!